Estão chegando aqui agora no Conexão as entrevistadas, a Sônia Vergani, nossa colega aqui de Bitcoin, executiva de seguros do grupo Bitcoin e também a Sandra Meneguzo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Marcos. Sejam muito bem-vindas. Bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Tudo! Estamos nesse período aí de isolamento social, seria uma alegria recebê-las aqui no estúdio, mas infelizmente a pandemia não nos permite aí, né, os regramentos. Mas de qualquer sorte aí eu quero agradecer a presença de vocês aqui conectadas conosco para tratar aqui sobre uma grande parceria que vai favorecer aí muitas pessoas em São Marcos, os associados do sindicato com o seguro de vida. Sônia, como que começou essa parceria? Então, nós começamos conversando com a Sandra, né, sobre a possibilidade de levar esse benefício do seguro de vida para os associados do sindicato, sempre com o objetivo de levar uma assistência e uma tranquilidade caso o associado venha a faltar. Então, esse foi o nosso início de conversa. Eu queria ouvir da Sandra também a questão, quantas pessoas serão beneficiadas por meio dessa oferta? Olá, então, é um prazer estar aqui com vocês, né, fico bem feliz em fazer essa parceria com a Bit.com. Nós estamos organizando um número bastante viável, bastante bom lá no sindicato. Nós temos um grande número de associados com, como é que eu digo assim, com a idade diferenciada, né, temos já pessoas de bastante idade como temos pessoas jovens. Nós vamos trabalhar com o grupo até 250 vidas, né, tentar abranger 250 vidas nos associados do sindicato. Isso abrange as famílias, não apenas o associado direto, né? Isso aí, vai abranger as famílias porque vai ser uma coisa que vai chamar atenção e a gente já está vendo a procura que no momento que a Sônia esteve lá com a gente, eu já estive começando a divulgar esse trabalho para ver a aceitação do pessoal. O nosso pessoal, ele ainda não tem esse costume de fazer seguro de vidas, né? Eles não estão muito preocupados com isso e a gente vê a necessidade, né, de ter um seguro de vida. Então, a gente já vem conversando no boca a boca, eu digo que é a melhor parte, e também nas redes sociais, nos programas de rádio, levando para eles a importância de ter um seguro, né? Então, provavelmente sim, vai abranger a família. Quando um vai pensar em fazer o seguro de vida, todos os membros da família vão se interessar em fazer também. Certo. Sônia, e como que funciona o acesso a esse seguro de vida? Como que é essa parceria com o sindicato? A partir do momento, o associado, ele vai entrar em contato com o sindicato, demonstrando interesse, né, na contratação do seguro. Ele contrata de forma individual, de uma forma muito simples. Ele só vai precisar passar algumas informações, como a sua idade, os seus dados, enfim, nome. É uma forma muito simples de fazer a contratação. Há algum detalhe diferente para os associados aí do sindicato, no que diz respeito ao meio rural, nesse seguro de vida, ou ele é amplo? Olha, ele tem uma... O mais interessante aqui na questão do seguro de vida, é que além da cobertura de até 20 mil reais, né, caso ele venha a faltar, ele tem também... A família, né, em si, ela tem uma assistência funeral de até 5 mil reais, mais jazido de 2.500 reais. Então, é uma situação bem interessante, porque quando se fala de seguro, o seguro não entra em inventário. A indenização, ela é paga diretamente na conta do beneficiário indicado. Então, isso proporciona uma certa liquidez, né, e um benefício que está na mão do associado de forma muito rápida, né, não entrando, como disse, em inventário, dificultando aí o acesso aos valores. Falando em acesso aos valores, como funciona? Porque as pessoas falam do seguro de vida, e muitas vezes não querem tocar em assuntos que são necessários, que são necessários quando aquele familiar vai faltar. Hoje, como que funciona esse trâmite, Sônia? É muito simples, né, a partir do momento que nós temos a parceria, né, e que nós somos informados do sinistro, né, a gente abre todo o processo com a companhia, envia a documentação, e a partir de toda a documentação aqui reunida, em 30 dias, o beneficiário já está recebendo o valor. Ok. Eu vou passar a palavra para o meu colega de farroupilha, Leandro Adamatti, para também conversar com a gente. Perfeito. Obrigado, Portela. Quero cumprimentar a Sônia e também a Sandra. E queria explorar um pouco mais nesse sentido, talvez com a própria Sônia também, um seguro de vida é sempre uma oportunidade de proteger a própria família e, ao mesmo tempo, salvaguardar aquele patrimônio que as pessoas acabam construindo, enfim, aquela propriedade rural. Você falava um pouco da cobertura também, gostaria que você ampliasse um pouco mais que tipos de cobertura, como é que funciona isso para as pessoas, e, realmente, o seguro de vida é uma forma de proteger a vida dos familiares e da própria propriedade rural? Sim, Adamatti. A cobertura, ela é, sem dúvida alguma, uma forma de proteger a família dos associados, né? Porque ela é uma cobertura para qualquer tipo de morte, natural ou acidental. Então, a família, enfim, o beneficiário recebe até os 20 mil reais, deixando a família assistida, né? Por um período que ele não esteja mais presente, infelizmente, né? Então, é por isso que a gente fala que o seguro é uma proteção financeira, né? É uma proteção, é uma segurança, é uma tranquilidade que a família passa a ter. Então, é um cuidado, quem ama, protege, né? E protege com seguro de vida. Aquele produtor que vai assinar o seguro de vida da Bit.com, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores de São Marcos, vai ter, então, que tipo de cobertura? Esses 20 mil reais em caso de morte? Tem cobertura por invalidez também? É para toda a família? Como é que funciona isso? Não, nesse caso, a nossa parceria se restringe a uma cobertura de morte, né? Apenas morte natural ou acidental. A cobertura para invalidez, nesse caso, não entra, né? Mas tem como benefícios assistência, que é a assistência funeral ampla, de, como eu havia dito antes, né? De até 5 mil reais e, mais jazido, 2.500 reais. Então, o pacote se resume a isso para o sindicato hoje, nessa parceria. Com certeza. Presidente Sandra, é uma demanda também que os agricultores vinham levando até vocês, porque a gente sabe, eu também fui agricultor, sou filho de agricultor de Caxias do Sul, e a gente sabe como é trabalhar na agricultura, ainda mais com o tempo que está aí de uma hora para outra, muda tudo, enfim, a questão da geada, do frio, do temporal, do granizo e tudo mais. O agricultor tem essa necessidade de ter um amparo a mais, como um seguro de vida é fundamental para que ele possa produzir dentro de uma atividade com mais segurança também? Sim, com certeza. Nós, dentro do sindicato, a gente tem várias demandas, né? Posso salientar aqui para você, uma é a telefonia, outra é a internet e essa é o seguro de vida muito importante, né? E eu vejo, assim, que o agricultor, quando ele planta, a nossa região aqui, Serra, é a pareira, é o alho, né? E eles vão ao banco, eles vão ao banco buscar um financiamento, né? E o que que acontece? Eles já vão diretamente fazer um seguro do quê? Da pareira, da lavoura, né? E daí, no segundo plano, eles lembram da vida deles. Daí, esse assunto, quando a Sônia e o Hernani chegaram a mim, eu já comecei a questionar o agricultor. Vocês estão preocupados com a vida de vocês? Estão preocupados com quem vocês vão deixar a partir do momento que vocês faltarem, né? Daí, eles começaram a pensar e trocar ideias comigo também desse seguro de vida. Que é importante, né? Esse seguro de vida. Porque hoje a gente não precisa falar em nós, a gente pensa em quem está vindo, a nossa família num todo, né? A partir do momento, o nosso italiano, ele tem essa visão assim. Se eu faltar, eu quero deixar meu filho bem, né? Se eu faltar, eu quero deixar minha esposa bem. Não quero deixar eles... Na necessidade. Então, esse seguro de vida é uma demanda, sim, né? Acredito que agora ainda é novo, né? Estava dizendo com a Sônia, ainda é novo no meio rural. Ainda é novo num sindicato, né? Há anos atrás, foi tentado fazer um seguro de vida. Eu ainda não fazia parte do movimento. E disse que talvez não deu muito certo. Mas talvez porque não tenha sido muito bem organizado. Eu acho que a partir do momento que tu organiza bem, né? Com uma equipe, com uma Bitcoin, com uma equipe forte, né? Acredito que tudo venha dar certo, sim. E tudo é assim. O sindicato, ele está ali para amparar, né? Para assegurar que o associado vai estar bem com o seguro. Que ele vai receber, que ele vai ter segurança. Nós temos que passar segurança para ele. A partir do momento que nós, como dirigentes sindicais, passar segurança com o nosso associado, ele vai se sentir seguro e vai adquirir o seguro de vida. E como ele vai... Presidente, de minha parte, para concluir, só nos dê um breve perfil também do que é o setor da agricultura de São Marcos. São grandes propriedades, pequenas propriedades. O que mais se produz aí? Nos dê um breve perfil da área produtiva da agricultura de São Marcos. A nossa agricultura de São Marcos, eu digo que ela é bem riquíssima. E a gente trabalha mais a questão da agricultura familiar. Então, a gente trabalha bastante direcionada à agricultura familiar. A nossa cultura maior em São Marcos é a uva e é o alho. Os dois produtos. Mas tem o cítrico, tem o ótimo produto de grangeiro, tem o leiteiro, tem os aviários. E eu digo assim que está crescendo bastante a agricultura familiar. E a gente fica bastante realizado, bastante feliz. E eu estou trabalhando muito a questão da juventude. Da juventude permanecer no campo, permanecer no meio rural. Hoje, 70% da alimentação do povo brasileiro vem da agricultura familiar. E São Marcos já conta com 11 agroindústrias. Isso para nós já está crescendo muito e é uma riqueza bastante bom para todo o povo somarquense, para toda a região. Nós estamos também entrando no produto orgânico, na cultura orgânica. Então, a gente incentiva muito esse lado dos orgânicos, que é o futuro. A gente tem que divulgar muito a questão do vinho, o nosso vinho gostoso, para que a nossa uva... A região aqui de Caxias também é uma região bastante destinada à uva, né? Então, esse é o auxílio que a gente dá para o nosso agricultor. Uma região bastante rica, sabe? Rica de trabalho. Bastante, assim... As famílias trabalham com o prazer na agricultura, né? Então, eles têm, assim, o seu lado forte no trabalho, o seu lado forte no lazer, no descanso. As suas... como é que eu digo? As suas mordomias também, né? Eles já gostam de ter a sua casa bonita, né? O seu recanto bonito. A sua internet funcionando bem, né? Então, eles estão conectados 24 horas por dia. Hoje, se tu não chegar na frente deles com a tecnologia boa, né? Eles já estão muito ligados. Os jovens, então, eu digo, eles estão voltando para a agricultura, né? Muitos dizendo que os jovens estão saindo, eu digo que já está virando ao contrário. Já está retornando. Eles estão saindo de algumas empresas e voltando para a agricultura. Isso, para nós, é muito bom, maravilhoso, porque, eu digo assim, ninguém vive sem o alimento, né? E nessa fase de pandemia, o que está funcionando? Né? Forte. A agricultura. A agricultura não para, né? Porque o alimento tem que chegar na mesa de todos. Perfeito. Ok, Portela. De minha parte, é isso. Exatamente. Eu quero agradecer a Sônia Vergani, nossa colega aqui do Grupo Bitcoin, da área de seguros. Parabéns pela pauta, trazer esta novidade para a nossa audiência aqui, desta grande parceria. E fazer aqui uma homenagem para a Sandra, porque é uma liderança fantástica, uma mulher firme e forte da área do agronegócio aqui da nossa região. É um movimento a muitas famílias, é uma liderança muito presente e a gente sente, Sandra, na tua liderança, a preocupação que realmente tenhamos um futuro mais próspero na nossa região. Então, parabéns, né? Parabéns também por estarmos juntos e poder escrever uma história junto aí, poder auxiliar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Marcos a levar toda essa tecnologia, a levar também toda essa expertise na área de seguros para todos vocês. Então, parabéns pela tua liderança. Muito obrigada, obrigada o convite também, né? E o que a gente quer dizer aqui que a gente está pensando somente pelo bem do nosso agricultor. A nossa missão de ser liderança no Sindicato é levar tudo de bom para eles, né? Segurança, principalmente, né? Segurança no seu trabalho, na sua vida e que eles permaneçam onde eles estão, que é o melhor lugar do mundo. Um abraço, pessoal, muito obrigado, viu, pela parceria de sempre. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço. Ótimo, até mais. Até mais. Até mais. Bacana a Leandra Damat conversar, né, com o meio rural e entender as reivindicações. Esse final de entrevista foi muito bacana para ver a questão da visão da liderança da Sandra para com os associados, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Marcos. É necessário levar, sim, a tecnologia para que o êxodo rural não aconteça e consiga ser estancado. E no momento de pandemia, muito bem dito pela Sandra, quem nunca vai parar é a produção agrícola muito forte aqui da nossa região, né? É necessário levar, sim. Legenda Adriana Zanotto